Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Mozefoo, o seu portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe seu like e inscreva-se. Agora você explica pra gente o roubo com você e o Raimundo lá no assunto, é o sim? Tem tudo gravado aqui, eu pego ano flagrante de vocês dois, explica? Tem como você explicar agora? Já faz muito tempo que você... Quando já não bastasse o tanto de atrocidades que vimos neste Brasil, várias impunidades agora, teremos que lidar com a quadrilha da picanha. Um dono de açougue vinha tendo bastante juízos, quase falindo, ele descobriu a causa da sua falência, pois, segundo ele, essa quadrilha estava roubando aí as carnes, furtava de tudo. Ele disse que não tinha lucro, estava à beira da falência, o nome dele e da esposa sujo, não sabendo mais o que fazer, após descobrir o que estava acontecendo, ele resolveu fazer um vídeo com todas as provas e colocar a quadrilha atrás das grades, veja o vídeo. A gente caiu na casa de um indivíduo, esses são quatro, né, o valor de R$ 2.645,00, que saíram dos carros de carros perigos. É, tem de tudo. Alcatra, gabinol de alcatra, pedaço filé mignon, lombo, bacon, eu não tinha os clubes para roubar daí, a gente luta, fazia do dinheiro e emprego. Aqui está aqui o seu tesouro. Todos aqui só pediam relação, estou mostrando para o senhor, talvez chegando a mão de um juiz, aqui disse, pelo amor de Deus, para mim. Esse aqui é uma luta. Talvez eu não consiga pagar os impostos, estou atrasado. Até os ganchos, até os ganchos do açouga, eles roubavam. Está aqui, olha. Esse aqui é uma apuração da testemunha aqui, dos funcionários, o Léo, o outro trabalha comigo. Mas o outro aqui, esse aqui é um dos da quadrina, faltam mais os outros que o senhor sabe. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto